Um tecido branco pra você fazer essa saia branca e um shortinho pra você usar por baixo. O tecido branco pode ser substituído por um lençol ou a cortina da sua mãe, mas eu não tô incentivando isso. Oi, eu sou a Delipan, sou formada em design de moda, eu danço K-pop há mais de 10 anos. Os meus figurinos sempre se destacaram nas competições, então eu tô aqui pra te ajudar a fazer o seu. Pode ser que dessa vez eu fique olhando pra lá ou pra lá, porque eu tô testando gravar com a câmera traseira do celular, o que é uma coisa que eu não costumo fazer muito, porque eu tenho justamente esse problema de não olhar pra câmera, e com a câmera frontal é muito mais fácil ficar olhando pra frente. Então, já sabe que se eu ficar olhando muito, assim, pro vazio, é porque eu tô verificando se eu estou enquadrada. Vamos falar hoje sobre Untouchable do Itzy. Dessa vez eu vou voltar a me basear só pelo MV, porque aqui a gente já tem vários. Vamos falar desses três e vamos começar com esse preto. Se a gente desconsiderar as texturas dos tecidos, eu acho que até que é bem fácil fazer algo parecido. Esse, por exemplo, calça preta, top preto, e você pode fazer esses detalhes com fitas, com tiras de tecido ou com cintos. Dá pra usar um top preto básico como esses daqui, colocar uma tira de tecido por cima e amarrar o meio pra ficar parecendo esse lacinho. Se você não tem acesso, não pode ou não gosta de usar roupas muito femininas, isso não é desculpa, tá? Porque existem várias maneiras de fazer um look muito parecido com esse, mas que não seja nem muito revelador, nem muito feminino. Talvez eu deixe no final do vídeo alguns exemplos. Nesse a gente pode usar uma saia preta básica, um cintinho, e na parte de cima a gente pode usar uma blusa de manga comprida e cortar, né, na altura de um cropped. Isso, claro, se você já não tiver um. Eu acho que não tem necessidade de usar duas peças do jeito que ela tá usando. Até porque são duas peças da mesma cor, então se você não tem nada parecido com isso e você tiver que correr atrás desse figurino, É melhor correr atrás de uma blusa de manga comprida simples do que ter que procurar duas peças. Você pode só fazer esses detalhes na blusa com fitas e fivelas. Nesse figurino e no próximo a gente tem esse detalhe das botas que são bem longas. Eu já falei isso em vários vídeos, mas é um truque que sempre funciona. Você substitui essas botas por meias 7 oitavos e um sapato mais simples. Pra deixar ainda mais parecido, você pode decorar as suas meias com esses adesivos metálicos, seguindo os padrões das botas. Eu acho que ficaria bem parecido isso se você quiser fazer essa versão. Mas existe também uma outra versão do mesmo figurino que elas usam sapatos um pouco menos decorados. Esse aqui, blusinha preta, saia preta básica, um cinto bem grande e um chapéu. Tudo bem que a fivela ali é da blusa dela, mas se você colocar um cintão, o efeito é o mesmo. Isso é claro, eu tô considerando que você quer fazer de um jeito que saia mais barato. Claro que você pode sempre correr atrás de peças e tecidos que tenham essa textura de couro, né, ou de corino. Se você puder, faça isso, porque vai deixar o seu figurino muito mais fiel. Eu vou dar uma dica aqui agora, que é só pros muito ousados, tá bom? Pra fazer uma textura parecida com essa blusa aqui, de uma forma mais barata, você pode cobrir uma blusa comum com saco de lixo. Confia! Parece uma ideia absurda, mas eu tenho certeza que dá certo. Por quê? Porque eu já fiz algo parecido. Já fiz isso nesse acessório aqui, é o figurino do Kai Obsession. Fica muito quente, mas funciona. Então fica aí essa opção caso você queira tentar. Esse daqui não é um vestido, mas você pode fazer com um vestido, se você tiver algum vestido tubinho parecido. Mas, na verdade, essa é uma combinação de saia e corset, né? Independente da peça que você escolher, seria bom você colocar essas pontas que tem na saia. Daria pra fazer com um pedaço de tecido cortado nesse formato, mais ou menos. E você pode costurar ou colar na sua saia, ou você pode também colocar em um cinto, se você não quiser estragar a sua saia, entendeu? Não quiser correr o risco. Inclusive, o detalhe do cintinho na parte de cima, você pode fazer do mesmo jeito que eu expliquei lá no figurino da Cheriongue, com fitas e fivelas. Vamos falar sobre esse agora? Se você tá disposto a fazer um figurino todo na base da customização, eu acho que essa aqui é a melhor opção. Por quê? Como ele tem muita estampa abstrata, muito recorte, muita informação, se seu figurino tiver um corte um pouco diferente, um sapato que você substituir, ou um acessório que você por acaso esqueceu, esse detalhe passa despercebido. Porque o figurino já tem muita informação. E é bom que você faça assim, com muita informação. E por ele ser assim, todo assimétrico, todo abstrato, você não precisa deixar nada muito reto, uma costura não precisa ser perfeita, uma bainha torta, coisas assim passam despercebidas num figurino que tem tanta informação. E seria diferente, por exemplo, num figurino mais sóbrio, tipo o que é todo preto. Vou explicar rapidamente como você pode fazer cada um, só pro vídeo não ficar muito enorme. As suas bases, ou seja, as roupas que você vai sacrificar pra ganhar um figurino. Nesse aqui, blusa branca de manga comprida, você vai fazer um corte na vertical, na gola, dobrar ela pra baixo e colocar duas alças, né, pra sustentar. E uma saia preta que você vai fazer esses desenhos abstratos com tinta de tecido. É só umas manchas, é fácil de fazer. Esse daqui, top de academia, serve preto, azul ou branco. E você vai pintar também com tinta de tecido e fazer essas manchas. Um tecido branco pra você fazer essa saia branca e um shortinho pra você usar por baixo. O tecido branco pode ser substituído por um lençol ou a cortina da sua mãe, mas eu não tô incentivando isso. E tá vendo esses detalhes na saia dela? Eles são iguaizinhos ao figurino da Cheryong em Born to Be. E tem vídeo aqui no canal ensinando como faz esse figurino. Se você quiser, você pode dar uma olhada lá que eu ensino a fazer esses detalhes. Blusa de manga comprida branca, que você vai cortar no tamanho de um cropped e colocar plumos nos punhos. E uma calça azul, que pode ser jeans ou de qualquer outro material, pra você também pintar essas manchas com tinta de tecido. Blusinha e saia ou um vestido, se você tiver, que você também vai usar tinta pra fazer essas manchas. E esse detalhe aqui você pode fazer com lã ou linha de crochê ou qualquer fio grossinho. Você vai cortar mais ou menos todos do mesmo tamanho, fazer uma franja assim e colar no seu vestido. Lembra de deixar a cartela de cores o mais próximo possível do original e se joga. O último é esse figurino branco. Eu achei ele muito bonito. Eu acho que é o meu preferido. E eu acho que também não é tão difícil assim de fazer, mas requer um pouco mais de habilidade de costura. Talvez. Ainda assim, dá pra você usar umas peças brancas de base, tipo blusa e short ou blusa e saia. Eu acho que todas elas estão usando shorts. E você pode usar um tecido branco pra fazer essas partes mais compridas. Os detalhes pretos também poderiam ser feitos com uma fita mais grossinha e fivelas. E eu gostei muito desse detalhe aqui do figurino, que é diferente em cada uma delas. Que eu acho que dá pra fazer com arame maleável ou alguma coisa parecida com isso. Vou deixar aqui passando alguns desenhos de ideias de versões mais masculinas desses figurinos. Também vou colocar as imagens no Pinterest, então você pode ir lá e baixar pra vocês usarem se vocês quiserem. E é isso. Se você achou a minha maquiagem um pouco estranha e ficou o vídeo todo reparando nisso, é porque talvez ela seja a mesma. Foi inspirada numa maquiagem da Sugui e pode ser que já tenha o tutorial dela aqui no canal. Se você chegou até o final desse vídeo, eu acho que eu mereço o seu like. Se não for incômodo também, seria legal se você me seguisse nas outras redes sociais. É o mesmo arroba em todas e se você me seguiu lá, principalmente na rede de foto, me ajudaria bastante. Você pode deixar aqui nos comentários uma sugestão pra um próximo vídeo. E por enquanto é isso. Beijo, tchau!